Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo um react hoje pra vocês, a reação aqui no canal. Vamos então reagir a Juliette e Marina Sena no clipe de Quase Não Namoro. Aliás, eu vou reagir tanto ao clipe quanto à música, porque eu ainda não ouvi a música, né? A música saiu semana passada, não ouvi. Acabei não indo atrás na música, eu tava até esperando pra ver se vinha o clipe ou não. Chegou este clipe que ele é bem curtinho, ele tem 2 minutos e 16 minutos. Então vamos ver o que essas duas estão entregando nessa parceria. O pessoal, eu vi que elogiou bastante a música, então vamos ver se tá fazendo jus o clipe com a música. Já deixa o seu joinha nesse vídeo se você gostou deste conteúdo e se inscreva no canal pra você não perder nada por aqui. Dê sugestões também de reações aqui que eu quero saber o que você quer ver aqui no canal, qual que é o conteúdo que você quer ver por aqui. Juliette, Marina Sena, Quase Não Namoro, vamos lá. Já temos um conceito aqui logo de cara, hein? Uh, vai. Umas obras assim, né? Uh, vai. Essas duas trocando esses olhares, gente, olha o chip vem, hein? Marina Sena tá nua? É isso, Anja. Oh, meu bem. Ai, gente, não dá. Essas duas se esfregando no clipe não dá. Sinceramente, eu não tenho condições pra essas duas. A passada de mão na perna, filha, tenha dó. Faz uma coisa meio sensual, né? Tá mexendo com as obras ali, mexendo com a cerâmica, mas a sensualidade das duas, né, meus anjos? Essas duas... Ai, gente, eu tô sem condições com essas duas, entendeu? Elas tão se esfregando no clipe, elas tão se pegando. Ai, Juliette, Marina, tenha dó. Cês não têm... A sanidade... Cês não deixam a gente ter sanidade nas nossas cabeças. A música é bem gostosa, né? Mas é justamente aquele negócio, né? Do Quase Não Namoro. Quase Não Namoro, mas eu gosto desse jeitinho, né? Eu gosto de ser essa pessoa meio safadinha, entendeu? Meio, ai, agora, vem cá, né? Toma uns goles, a cabeça fica louca, né? Mas o coração fica sóbrio, o coração quer espalhar o amor. Ah, cês... Cês tomam vergonha na cara, vocês duas, hein? E fica, né, aquela sensualidade, aquela coisa das obras, mas ao mesmo tempo aquela sensualidade que elas entregam. Ai, gente... Olha, eu vou contar que eu não tava esperando isso, hein? Me lembrou um pouco do clipe da Rihanna com a Shakira, pra quem se lembra, lá atrás, né, gente? As duas tavam também quase se pegando no clipe, eu acho que se pegaram depois. Mas elas tavam quase se pegando no clipe e as duas aqui tão quase se pegando também. E toda essa sensualidade, essa coisa, né? Por mais que existam as artes ali, há uma sensualidade, né? Há o corpo sensual delas ali, né? Aquela feminilidade delas muito grande, esse feminismo muito grande nesse sentido de ser sedutora. Enfim, gente, isso é um clipe aí pra você apreciar cada ponto deste clipe, né? O que vocês acharam de Quase Não Namoro? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Minhas redes sociais estão aqui na descrição. do vídeo e se inscreva no canal pra você não perder nada por aqui. Ative as notificações e você sempre vai saber quando tem vídeo novo. Toca aí no sininho pra vocês saberem quando vai ter vídeo novo por aqui. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês. Tchau.